Bem, 24-21 no marcador, vamos entrar, quanto ao, nos últimos 10 minutitos. Gergo faz ecas. Ui, bem o Mitresk, sim senhor. Uma bola aqui, ali, meia traiçoeira e muito atento e bem o Mitresk. Está um bom jogo em termos defensivos. Ou um jogo que se está a destacar pelo plano defensivo. Bem, menina-se o jogo passivo. Ui, plano defensivo e as defesas guarda-redes. Meu Deus, que é isto, Mitresk? Coisa linda. Mitresk. Muito bem. Pronto. Aqui bem trabalhar pelo Vícius Após, que excelente a ligação, jogo de troco pivô e depois Mitresk. Meu Deus, uma defesa em lag. Towers. É isso.